No dia 17 de fevereiro, agora, na última sexta-feira, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio, promulgou uma nova lei relativa a protocolos de enfrentamento à violência sexual e atendimento a vítimas no estado de São Paulo. Bom, novamente é uma lei relacionada a estabelecimentos de lazer, como bares e restaurantes. Trata-se da lei 17.635, de autoria do deputado Tiago Auríquio, do PL. E, bom, o projeto de lei trazia algumas coisas e a lei ficou finalizada sem algumas dessas indicações que o PL trazia. Eu achei legal a gente falar sobre essa nova lei aqui para a gente fazer um acompanhamento legislativo de todas as iniciativas que vão existir ao longo dos próximos anos no Brasil com relação ao enfrentamento ao assédio nos espaços de lazer. Bom, o que essa lei nova prevê, diferentemente da lei de autoria da deputada Maris Moura, que foi sancionada também no dia 3 de fevereiro pelo Tarcísio? Essa lei prevê, começa prevendo que a gente precisa ter que os bares e restaurantes, aliás, são responsáveis, são obrigados a treinar, pelo menos anualmente, toda a sua equipe de funcionários e funcionárias, para que eles sejam capazes de identificar situações de violência sexual e interromperem essas situações. Isso é super importante porque é uma educação que nós não temos nas escolas e nas famílias e muitas vezes as violências acontecem e as pessoas não sabem identificar o que está acontecendo. Então é super importante porque, além disso, tem um efeito multiplicador. Ou seja, esse funcionário ou funcionária treinada dentro do ambiente de trabalho vai saber reconhecer situações de violência sexual fora dali, em outras circunstâncias da sua vida. Então também podem ser agentes de informação nas suas famílias, nas suas comunidades, nas suas igrejas. Um outro ponto bem importante da SPL é que ele prevê que todos os estabelecimentos abrangidos pela lei sejam responsáveis, obrigados a ter uma placa nos estabelecimentos indicando quem é o funcionário ou a funcionária responsável pelo acolhimento de pessoas que estejam em situação de violência sexual. Isso também é muito bacana porque você já vai saber diretamente quem procurar. Elimina ali aquelas dúvidas que normalmente surgem. Eu devo falar com segurança, eu devo falar com o gerente, quem eu devo procurar numa situação como essa. Então esse também é um ponto bastante positivo dessa lei. A indicação concreta e prática de quem a gente deve procurar se passarmos por uma situação de violência sexual em estabelecimento de lazer no estado de São Paulo. Um outro ponto bem importante é que essa lei, ao contrário da lei anterior, prevê a sanção, ou seja, prevê punições para os estabelecimentos que não estiverem de acordo com o determinado na lei, ou seja, que não treinem seus funcionários ou que não afixem essa placa indicando o funcionário ou funcionária responsável pelo atendimento. E as sanções são as mesmas previstas no Código de Defesa do Consumidor quando há falha ou defeito na prestação de serviços e produtos. Então é bastante interessante, foi bastante interessante essa estratégia adotada pela equipe do deputado na construção do PL, que é de buscar leis que já existem como o Código de Defesa do Consumidor, como fundamento do aumento da segurança das mulheres em situações de lazer. É importante a gente lembrar que o Código de Defesa do Consumidor já prevê que é a obrigação dos fornecedores de produtos e serviços a segurança dos consumidores. Então achei bastante interessante juntar a segurança sexual com essa segurança prevista no Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, um aspecto muito importante ficou de fora, e aqui foi uma decisão do governador do estado de São Paulo, Tarcísio, de vetar. O projeto de lei previa que era a responsabilidade, ou seja, a obrigação do estabelecimento do espaço de lazer de acolher e encaminhar as vítimas para a rede de atendimento ou para a sua casa, se ela se preferisse. Isso é super importante, a gente já falou disso em outras colunas, de como que é importante que haja esse acolhimento e esse encaminhamento para as redes especializadas de atendimento a vítimas de violência sexual. Isso foi vetado pelo governador Tarcísio. Então ainda falta no estado de São Paulo e no Brasil como um todo uma lei que determine esse tipo de responsabilidade, já que as vítimas de violência sexual devem ser atendidas e acolhidas desde o minuto zero, tirando delas a responsabilidade de buscarem todos os serviços, de buscarem todo o apoio porque estão em situação de trauma. Então esse foi um aspecto que ficou de fora. Mas aqui, gente, nessa coluna, a gente se compromete a fazer o acompanhamento de todas as leis relacionadas à prevenção e acolhimento de vítimas sexuais em espaços de lazer e essa é a nova lei do estado de São Paulo. E aí, o que vocês acharam? Achando que é uma lei boa, que vai ajudar a gente? Ou não? Ainda pode melhorar? Conta pra gente que a gente quer ouvir as suas opiniões como cidadãs e cidadãos do Brasil. Um beijo! Uau!